Fala aí, bonita! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um vídeo reagindo coisas. E galera, pro vídeo de hoje, eu decidi reagir a um negócio que, cara, acho que na verdade vai mexer com todo mundo que tiver assistindo esse vídeo, mano. Você já parou pra pensar que a gente não tem absolutamente nenhum tipo de controle sobre as coisas que acontecem na natureza? Que, na verdade, quem controla tudo é a natureza e não o ser humano que acha que consegue, mano. Tem muita, mas muita coisa colossal que a gente acha que, às vezes, mano, é impossível, mas é possível, cara. E a grande questão aqui é que eu quero me colocar no lugar das pessoas que estão vivendo as coisas aqui, cara. Hoje a gente vai estar reagindo a grandes manifestações, podemos assim dizer, senhores, da mãe natureza, né? Eu não vou falar muito porque eu também tô muito ansiosa aqui pra fazer esse vídeo, senhores, então deixa aquele gostei que é muito importante. Se você gosta desses vídeos assim de ir reagindo, poi, então deixa o likezão aí, galera, pra eu saber que vocês querem mais vídeos assim. E não se esqueçam também de se inscrever no canal porque a gente tem vídeo todo dia, ao meio-dia e oito horas da noite pra vocês, fechou? Mas sem mais delongas, bora lá, véi. Esse aqui, galera, é um compilado de desastres naturais pegos em câmera. Velho, olha essa... Mano, a montanha tá se desfazendo, viado! O que que tu faz... Mano, se eu fiz isso na minha frente, eu acho que eu sento e começo a... Senhor, pelo amor de Deus, que eu pelo menos não dou, não quero morrer, sentindo dor. Tu olha uma rocha daquela, você fala, ah, isso aí nunca vai cair. Bem, olha o desmoronamento do bagulho, véi. Eita, pai! Mano, a ponte! Tinha carro na ponte? Tinha carro na ponte? Tinha coisa na ponte? Tinha... Ah, não dá pra ver, mano. Não, não, acho que não tinha nada não, mano. Rapaz, olha isso, véi. É uma chuvinha, chuvinha, né, senhores? Que acontece e... Mano, isso eu tenho medo, isso eu tenho medo. Olha! Mas, você tá ligado que cai do céu? Cai do céu uma descarga elétrica gigante que pode te matar, mano. Na verdade, eu caio do céu, né? Se eu não me engano, o raio sobe. É um negócio muito doido, mano. Posso estar falando merda? Posso estar falando merda, né, senhores? Olha isso, cara! Não tem nada, nada... Olha isso, cara! Parece uma briga! Mano, 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 mano. Nossa! Isso eu tenho agonia, isso eu tenho agonia, mano. Onda gigante, véi. Nossa, mano! Porque, véi, é água. Porque, tipo assim, um tornado, você se esconde debaixo do solo. Terremoto também não sei o que faz com o terremoto, não, né, mano? Porque aí é tudo tremendo, pode abrir uma cratera onde for. Mas tá, mas a água, fi, o paculho vai inundar tudo, mano. Ela entra em tudo que é canto, cara. Pelo amor... Olha isso, mano! Nossa, se eu tive... Olha aí, a outra lá. Ai, eu quero me molhar! Você é trouxa, mina? Você é trouxa, mina? Vem uma onda dessa aí, tu te leva embora, meu amor. Se tem uma coisa que deve ser respeitada, senhores, é a natureza, velho. Olha, galera. Galera, olha isso. Mano, tem até um fucking carro ali em cima, uma vanzinha. Mas se você tá na tua casa, igual esse brother, e você vê uma cachoeira na tua rua levando uma van, viado. Caraca, galera. Isso é um furacão? Isso é um furacão? Sei lá, tio. Nossa Senhora, tá levando as coisas da... Velho, eu passei por um momento, tá ligado? Aquilo mesmo que você tá imaginando, entendeu? Fez assim, ó. Não passava nem ar. Eu tava em Orlando, senhores, e Orlando é meio que rota de furacão, tá ligado? Eu tinha acabado de chegar naquela viagem que eu fiz com o rato no ano passado, ou retrasado, velho. E aí, a gente acabou de chegar em Orlando, o tempo fecha do nada, aí o bagulho começa a ventar, começa a tocar sirene. A gente dentro do hotel, e a mulher falando... Senhores, por favor, afastem-se dos vidros. A lei tá de tornado. E, mano, começa a chover. E ventar pior do que isso aqui, velho. Eu nem puxei câmera nem nada, que eu já tava já assim... Ai, meu Deus, você apagou aqui o vídeo e não estare na minha cara. Durou, tipo, 15 minutos e parou. Alerta falso. Mas, mano, imagina... Nossa Senhora, Jesus Maria. Imagina você tá na rua aí. Imagina subir um pipa nisso. Nossa Senhora! Ai, na moral, impactei. Porque tava devagar. Mano, um estufo de árvore indo embora, velho. Galera... A árvore caiu, Beto! A árvore que tava aqui... Caiu! Mano, levou a toda a árvore. Mano, que desespero, senhores. Jesus do céu! Foi tipo isso aqui que aconteceu quando eu tava, velho. Foi um vento assim, velho. Olha isso daqui, mano. Os caras tão no meio de um tornado. E o maluco sai! Mas é burro! Meu irmão, sai daí, velho! Olha o tornado na frente. Ai, meu amigo perde a vida, mas não perde o farm das visualizações, mano. Um tornado na frente do brother, mano. E o maluco saiu. O tornado abriu... Galera... O tornado abriu a porta automática da loja. A porta tava fechada. Olha lá! O vento abriu a porta. E o cara acha que é uma boa coisa sair. Mano, olha isso, velho. Aí, na moral... Nossa, é muito nada mesmo, né? Um ventinho desse acaba com nós, velho. É vento! É só vento! Vento muito forte! Mas isso aqui mata a gente! Você vê os negócios desses, você começa a ficar com medo. E começa a respeitar mais a natureza, né, velho? Nossa, terremoto, mano. Terremoto é um bagulho que eu não ia saber lidar. Mano, imagina quando tudo começa a tremer. E aí? O que que tu faz? Não, não. Não faz nada. Imagina você tá... Nossa, pra quem tem labirintite... Isso deve ser horrível. Meu Deus do Jesus Maria! Pai do céu! Viado! Que isso? Mano, é um navio! Não, galera. Isso aqui eu tenho... Véi! Eu acho que eu sento no chão e começo a chorar. Olha isso! Ferrou! Titanic, Titanic, Titanic. Olha lá, ó. E o cara tá rindo, viado! Fucking awesome! Isso é demais, ele falou. Mano, não é demais não, meu amor. O cara tá achando o máximo, ele tá achando engraçado. Meu querido, eu já tinha cagado. Viado, olha esse vento, vai levar o véio. Corre, vovô! Vovô, segura! Mano, olha lá, a polícia teve que ajudar o vovô. O vovô não tem força pra encarar o vento não, mano. Mano, que isso, velho! Você é louco, tio! Senhores, vento! Vento! Vento muito forte que tá com destroço em volta! Olha isso, mano! Que bizarro, velho! Que bizarro! Agora, um bagulho bizarro, senhores, que é recente, foi o vulcão do Havaí. Vocês viram isso, velho? O Havaí, nos Estados Unidos, é um conjunto de ilhas formado por material vulcânico que, se eu não me engano, solidificou, senhores. Mas o vulcão agora entrou em aeropução. A galera, de boa! Bem, isso é lava! Você tá ligado? Isso é lava! A lava começou, galera, a explodir assim pra dentro da ilha. Começou a abrir o chão e soltar a lava do chão, viado! Olha os buracos que abriu na estrada, viado! É buraco que abriu no chão porque o vulcão entrou em erupção. Olha lá, mano! No meio da estrada, viado! Ah, eu fui pra tirar foto! Se o bagulho explode e cair um pedaço de lava na tua cabeça, a senhora morre, moça! Ó, ó, isso aqui é o bizarro, mano. Tô falando, mano, no meio da... Olha isso aqui, velho! No meio da... Eu tô rindo, mas é de desespero, viado! As pessoas... Olha lá o carro, mano! Já era! Imagina, você tá de boa e você descobre que o teu carro já era porque o vulcão entrou em erupção, rachou a terra e a lava cobriu o teu carro. O que que tu faz? Olha isso daqui, senhores! É literalmente o vídeo que eu falei, hein? O chão rachado e lava saindo de dentro do negócio! Olha isso, mano! Chega, 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 chega! Que eu tô ficando torcendo com gastura, velho! Pelo amor de Deus! Cara, comenta aí como você acha que seria o pior desastre natural pra acontecer com você, cara! Eu acho que, pra mim, eu não teria reação do que fazer num terremoto, cara! Ou bagulho de lava! Eu acho que eu ia começar a sentar no chão e rir de nervoso! Na verdade, qualquer um furacão de tsunami, comenta aí como você acha que você ficaria sem reação! Não esquece também de deixar aquele gostei se você quer ver mais reacts aqui no canal, senhores! E não se esquece também de se inscrever, que a gente tem vídeo todo dia, ao meio-dia e oito horas da noite pra vocês, fechou? Mas, é bom, a gente vem ficando por aqui! Muito obrigado, Prisci! Um beijo da leira e eu fui!